Música Nesse momento, eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda todos aqui tem um sonho, muitas vezes as pessoas tem aquele sonho maravilhoso de fazer parte de uma banda de rock, de jazz mas, todas as pessoas que fazem parte de uma banda tem os seus instrumentos de preferência por isso, antes de tocar, quero que vocês peguem os instrumentos agora, peguem no colo agora os instrumentos com os olhos fechados os olhos fechados permanecem, pega os instrumentos de sua preferência pode ser o microfone, o violão, a guitarra, o contrabaixo instrumento de sua preferência os olhos fechados, isso, o microfone pode ser cada um escolhe o seu instrumento, isso cada um com o seu instrumento, o instrumento de preferência isso, pega o instrumento cada um com o seu instrumento, a bateria, perfeito saxofone, isso, muito bem porque nós vamos agora, antes de começar a tocar vamos afinar os instrumentos agora afinem, afinem os instrumentos agora isso, podem afinar isso, a bateria, perfeito isso, um trabaixo, isso, afinando isso, podem afinar os instrumentos perfeito, podem afinando isso, afine, 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 isso, perfeito instrumentos afinados, vamos começar a tocar agora e comecem a tocar a banda de jazz vocês fazem parte de uma banda de jazz começam a tocar mais e mais vai tocando cada vez mais quanto mais vocês tocam mais, recebem uma salva de palmas e vamos mudar o ritmo para o rock agora sim agora vai isso, toca a palma, toca, toca, toca vai, vai, vai vai, 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 vai isso, líder da banda ae a líder da banda 3, 2, 1, turma e ae, gostaram? não esqueça de dar o like aqui embaixo inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1, turma 2, 1, turma 5, 2, 3, 2, 2, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 3, um, 1, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 1,馬